Já estamos de volta, e aqui com essa moçada, o Albert Lopes, o Marcelo Figueiredo, o Cristian, e agora o Jarbas Nadal. Esse menino que é professor de acordeon? Isso, a gente dá aula pra Gurizada, aqui em São Luís do Alzague, na região, alguma coisinha que a gente sabe, que traz de família, né? O pai toca acordeon, a minha avó tocava acordeon, veio por baixo, botoneira. Então esse conhecimento que a gente traz de família, alguma coisa que a gente vai agregando no caminho, na nossa estrada, E terra de gente, Gaetano Nobral, não podia ser diferente, né? Não pode ser diferente. Néu Guarani, tantos outros aí. Ah, Deus do céu. São Luís é uma terra abençoada nesse sentido, de tantos valores que tem aí, que a gente até não é capaz de lembrar nem de 20%. Tranquilo, mas vamos começar a ouvir o quê? Vamos fazer um tema aqui, o grandeiro, recentemente, que está lançado, um CD, o CD Senhor da Mata, que é um Tiamamê, que se intitula Pau Ferro. Pau Ferro, manda abraço. Pau Ferro, manda abraço. Pau Ferro, manda abraço. Pau Ferro. Pau Ferro, manda abraço. Pau Ferro, manda abraço. Pau Ferro, manda abraço. Pau Ferro. Pau Ferro, manda abraço. 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 5, 6 anos. Maravilhoso, tá afiado. Vamos ouvir mais uma? Vamos. Vamos ouvir pra ela agora. Vou fazer um chamamê que também tá gravado nesse CD, um chamamê nosso aí, que é Yanderetá. Yanderetá, o que significa Yanderetá? É a palavra indígena, né? Deixa eu pedir licença pra um cidadão aí que conhece muita língua guaraní, que é o Mário Meira, né, tio? Como é do luxo de dizer que Yanderetá quer dizer nossa terra, nossa gente, nossa pátria. Nossa pátria. Yanderetá. Vamos também. Vamos nessa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL